Picada de escorpião hoje já mata mais no Brasil do que a picada de cobra. O número de mortes hoje é duas vezes e meia maior do que em 2010. Foram 184 só no ano passado. E os casos aumentam com a chegada do verão. Meu nome é Camila Veras Mota e nesse vídeo eu vou explicar o que pode estar por trás disso e, mais importante, como se proteger e o que fazer no caso de picada. Olha, se você tiver encontrado esse vídeo aqui porque foi picado por um escorpião, para de assistir agora e vai direto para o posto de saúde. Se puder verificar se eles têm soro, anti-escorpiônico ou melhor. A recomendação é não esperar os sintomas ficarem graves para procurar atendimento. A gente vai explorar aqui a reportagem da nossa colaboradora em São Paulo, Fernanda Bassetti. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma das entrevistadas para a reportagem, a técnica IRH Jéssica Martins, por exemplo, da cidade americana, encontrou 31 escorpiões em casa no espaço de 15 dias. É o escorpião amarelo, ou Titius serrulatus, no nome científico, encontrado com mais frequência na região sudeste. Mas, afinal, por que o número de acidentes com escorpiões tem crescido tanto na última década? Não existe um único fator, mas o aumento da temperatura favorece a espécie, que gosta de ambientes quentes e úmidos. Um fator importante é o crescimento desordenado das cidades, com o aumento da quantidade de lixo e entulho. E tem uma regra básica. Onde tem barata, tem escorpião. Hoje em dia, já nem conseguimos dizer mais qual seu habitat natural de tão bem que ele se adaptou às áreas urbanas, disse a médica Fan Hui Wen, do Instituto Butantan, que produz o soro anti-escorpiônico. Existe claramente a necessidade de melhor distribuição de soro em áreas afetadas. Será que o seu posto de saúde tem o soro? Não custa verificar. Mas a médica ressalta também a necessidade de medidas de prevenção. Uma ideia é que vigilâncias sanitárias das cidades alterem a sua rotina de fiscalização e incluam o escorpião nas buscas. Ou seja, se ele sai em busca de focos de dengue, podem, por exemplo, incluir nessa rotina a busca pelos focos de escorpião. E ainda na prevenção, tudo que você faria para evitar baratas, vale aqui. Não deixar louça suja, comida exposta, lixo aberto, entulho, telas nos ralos e até nas janelas, se for necessário. Vede rachaduras e os vãos das portas. E não adianta manter a casa limpa se do lado de fora ou se no terreno baldio do lado, não há cuidado. E não é só responsabilidade de cada um, claro. A falta de saneamento básico também cria um ambiente ideal para baratas e escorpiões. Então, cobrar isso do governo é básico. E também qualquer medida que preserve os predadores naturais. Corujas, sapos, lagartos, galinhas também se alimentam de escorpiões. Dedetizar não tem um efeito direto. O inseticida não mata o escorpião, que conta com uma proteção especial conferida pelo seu esqueleto externo, chamado de exoesqueleto. Tipo uma carapaça. O inseticida faz ele ficar meio tonto e ele tende a se deslocar em busca de outro abrigo. Então, em vez de matar, você acaba espalhando o animal. Uma outra razão importante para essa adaptação é a forma de reprodução do escorpião mais comum no sudeste, que é o amarelo. Pode ser sexuada, ou seja, com macho e fêmea, mas pode também prescindir do macho. A fêmea é capaz de entrar num processo chamado de partenogênese e consegue se reproduzir sozinha, liberando até 20 filhotes por ciclo. Nascem iguais à mãe, ou seja, todas as fêmeas, com a mesma capacidade de reprodução. Vivem em média quatro anos e cada fêmea tem entre três a quatro gerações por ano. Tá fiado na matemática? Faz a conta aí que você vai ver que é muito. Agora, outro número impressionante. 124 mil 903 pessoas procuraram atendimento após picadas de escorpiões no Brasil só no ano passado. E o número vem aumentando. Então, repito o que eu disse no começo. Se você for picado, procure imediatamente o hospital mais próximo para avaliar a necessidade de recebimento do soro antiescorpiônico. O veneno do escorpião é neurotóxico e ataca o sistema nervoso central. A velocidade de ação do veneno varia de uma pessoa para outra, mas a vítima pode morrer em apenas duas horas depois da picada. A necessidade de uso do soro antiescorpiônico depende da reação do paciente. A maioria dos casos é de picadas nas mãos e nos pés. Daí a recomendação de se evitar andar descalço, seguida de dor intensa no local, que costuma irradiar. Pode aparecer vermelhidão, inchaço e febre, sintomas ainda considerados leves. Em casos mais graves, que são minoria, tipo 15%, o quadro pode evoluir para náuseas, vômitos, dor abdominal, sudorese excessiva, taquicardia, salivação fora do normal, agitação ou prostração, perda do controle cognitivo, ou seja, a pessoa deixa de responder de forma lógica, insuficiência cardíaca, edema pulmonar e choque. Crianças com menos de sete anos são muito vulneráveis também porque não conseguem descrever exatamente o que sentem. Espero que nossa reportagem, as informações aqui, tenham servido de alerta. Achou útil? Não deixe então de dar uma curtida pra gente aqui, de assinar o nosso canal e também de ativar o sininho. Tchau!